Olá, o programa Iluminura de hoje recebe um jovem professor de direito internacional, mestre e doutorando em direito, Rafael Fonseca. Ele vai contar sobre a obra recém-lançada que aborda o direito público. Antes, a conversa é com a escritora e economista Bárbara Moraes. Bárbara é autora de uma trilogia sobre ficção científica. Fala sobre a importância do incentivo à leitura, às crianças e aos jovens e fala também sobre as suas preferências literárias. Olá, Bárbara, obrigada pela participação aqui conosco. É um prazer conversar e estar aqui no Iluminura. Bárbara, você é economista e você começou a ler pequena, aos 10 anos, leu Harry Potter e não parou mais. E publicou o primeiro livro, nova também, aos 22 anos, né? Como é que foi? Eu sempre li muito e eu cresci junto com Harry Potter e eu escrevia muita fanfic de Harry Potter também. E, assim, a Ilha dos Dissidentes foi uma ideia que veio para mim numa aula da faculdade e foi meio, assim, ela é meio um reflexo do que eu estava vivendo na época, assim, em quesito do desenvolvimento da personagem e tudo mais, sabe? E a aula de que que você teve esse site? De ciência política. Foi uma aula de ciência política sobre o papel do Estado na sociedade. E aí eu comecei a viajar. Eu gosto muito de ficção científica e acabou resultando nesses livros. E aí você viajou tanto que vê essa trilogia. Exatamente. Chegou aqui. Agora vamos lá. O primeiro, a Ilha dos Dissidentes, né? Isso. O que que tem aqui dentro? Me conta. Então, a trilogia inteira conta a história da Sibio, que é uma menina que cresceu numa zona de guerra. E aí ela consegue ir como refugiada para a parte pacífica do país onde ela mora, né? Só que no meio do caminho, o navio que ela está afunda e é ela a única que consegue sobreviver. E aí com isso ela descobre que ela tem um superpoder, um superpoder assim, uma mutação, e ela é uma anômala. E ela não morre afogada. E aí no país onde ela mora, que é a União, as pessoas como elas moram em cidades diferentes, se vestem de amarelo todas as vezes que tem que sair dessa cidade. E assim, elas têm tudo separado dos humanos que não têm esses poderes, entendeu? Só que para ela isso é ok, é muito melhor do que a vida que ela tinha antes, então ela não se importa. Até que começam a acontecer algumas coisas que ela começa a tomar consciência de que o tratamento que eles dão para os anômalos e para ela, para as pessoas como ela, não é necessariamente o melhor tratamento. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada acontecendo. A teologia trata muito desse tema de segregação, de preconceito e tudo mais. Agora vamos para o segundo? O segundo é a ameaça invisível. Isso. A história dela continua e aqui o que ela aponta aqui? É, então, aí o que que acontece? O que que aprontam com ela? Exatamente. Aí, no segundo, a situação fica um pouco mais tensa, porque no primeiro é assim, é a situação normal, do mundo, da União e tudo. No segundo, a situação fica um pouco mais tensa, porque começa a ter, aumentar a tensão entre os anômalos e os humanos e tem uma eleição no segundo, para o próximo representante dos anômalos. E assim, para toda a eleição é algo sempre... Aham, pois é. E os anômalos, no país inteiro, só tem um representante. E aí a questão é toda essa, de a gente é metade da população e a gente só tem um representante. Como é que uma pessoa pode representar a gente, sabe? E tem mais outras coisas, assim, é um livro bem... Esse aí mistura bem a ação com essas intrigas políticas. Então, passado esse momento de tensão, da eleição, vamos para o terceiro, que é a retomada da União. Pois é. Aqui é o gran finale. É. E aí, nesse aí está tudo uma bagunça. Não vou falar muito, porque revela bastante do enredo. Não vamos contar o final. Mas, assim, o final do segundo termina, assim, tudo uma bagunça. E a bagunça continua aqui. E a bagunça continua aí e no final meio que arruma a casa, entendeu? Mas o terceiro é o clímax, né, no caso. É segredo e as pessoas compram o livro para saber. Exatamente. Agora, você trouxe um outro livro ali que fez parte da sua vida. Vamos mostrar. É o Harry Potter. Inclusive, essa é a primeira edição que foi lançada no Brasil. Você tem 27 anos. Esse aqui você leu aos 10 anos. Então, tem 17 anos esse livro. Agora, 10 anos é um livro um pouco pesado, assim, para criança, um pouco difícil. E você cresceu com ele, né? Sim, eu cresci com ele, porque eu li o primeiro livro, eu tinha 10 anos e ele 11, no livro. E quando o último livro saiu, eu tinha 17 e no livro ele tinha 17 também. Então, assim, o Harry Potter cresceu e eu cresci junto com ele. Eu sou bem da geração que eles chamam de geração Harry Potter, sabe? Agora, você sempre gostou de ficção científica? Sempre, adorei ficção científica e fantasia. O meu pai, ele sempre foi um leitor assíduo de ficção científica. Então, assim, eu meio que aprendi com ele e eu li muito dos livros dele. Eu tenho edições da década de 70 de alguns livros clássicos de ficção científica, sabe? Então, assim, eu acabei pegando esse gosto e eu adoro. E eu adoro também tecnologia, eu adoro inovação, essas coisas. E você é economista, não tem muita ligação com o teu trabalho, com o que você aprendeu na faculdade ou tem um pouco? Não, tem. Acaba que, assim, eu acabo usando tudo, assim. Na parte da economia, eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento e inovação. Porque, querendo ou não, a economia é um mundo. Você pode estudar tudo sob a ótica econômica. Então, essa parte de desenvolvimento e inovação é uma coisa que sempre me interessou muito. E eu uso muito essa coisa, essa abordagem econômica e política nos livros também, sabe? Mesmo com ficção científica, tem sempre essa pegada, né? Exatamente. Política. E, Bárbara, você participa da Casa dos Autores aqui em Brasília, né? Isso, isso. Essa paixão por escrever, por ler, você... Como é que é esse trabalho? Vocês se reúnem e vão falar sobre publicações? Nós somos 22 autores de vários gêneros, vários de literatura infantil, tem também de literatura adulta e tudo mais. E a ideia é fomentar a literatura aqui no Distrito Federal, entendeu? Tanto nas escolas, tem um trabalho muito legal nas escolas, nessa coisa de desenvolver o gosto pela literatura nas crianças, entendeu? É um desafio esse, né, Bárbara? Pois é, e ainda mais porque, assim, eu vejo que o modelo de escola que a gente tem hoje ainda é muito fechado, ele não é muito flexível, ele não permite muito que as crianças, e principalmente o adolescente, desperte esse gosto pela leitura, entendeu? Então, acho que, assim, esse tipo de iniciativa é muito importante para fazer com que a gente seja um país com mais leitores. Esse é um obstáculo que a gente ainda precisa enfrentar, quebrar essas barreiras, mas o que você acha, assim, desse incentivo que tem que vir de casa e a partir lá da infância, é que a gente consegue abrir as portas da literatura para essas crianças ou não necessariamente? Não, eu acho que, assim, é uma coisa que é de casa e da escola, mas a parte da casa é muito importante. Os dois têm que fazer esse papel, né? É, porque eu vejo muito, assim, eu leio muito, eu tenho muitas amigas e amigos que leem muito e todos eles é, né, não necessariamente os pais eles liam, mas eles tinham livros disponíveis em casa. Eles nunca tiveram nenhuma barreira de, ah, não, você não pode ler esse livro, sabe? Então, assim, eu acho que é dar um pouco de liberdade para os adolescentes, que no caso é o meu público, escolher o que ele quer ler sem julgar muito, sabe? Assim, conversar com ele, óbvio, saber o que ele está lendo e tudo mais, mas, assim, ler também tem que ser por prazer. E para você gostar de ler, você tem que começar a ler por prazer. Você acha que esses bloggers, vloggers, né, eles hoje têm muita garotada aí escrevendo livro, isso é importante, esse tipo de literatura para incentivar o jovem? Eu acho importantíssimo porque, assim, pelo menos na livraria o jovem está entrando, então existe um lugar que tem mais livro disponível do que uma livraria, começa por aí, sabe? E é o que eu falei, eu acredito muito que para você começar a desenvolver esse hábito de leitura, na verdade, você tem que começar gostando, pegar um livro que é esse livro, assim, que é o que foi Harry Potter para mim, que eu li o livro e falei, nossa, livro é lindo, sabe? Eu quero ler todos os livros que são assim, desse jeito, e aí você vai atrás de outros títulos. Então, eu acho extremamente válido, assim, se a pessoa está lendo e extraiu algum conteúdo daquele livro e se divertiu e foi atrás de outros livros, é válido, entendeu? Porque a gente está criando leitores. Você falou agora que ler é lindo, né, e tal. Você acha tão lindo que você quer viver de literatura, é isso? Essa é a sua meta, Bárbara? Não, assim, eu andei pensando um pouco, assim, depois que eu me formei e tudo o que eu quero fazer. Na verdade, não é nem necessariamente viver de vender livros, mas viver dessa coisa de fazer as pessoas sentirem que elas podem escrever ou que elas têm a capacidade de ler, porque uma das coisas que eu mais escuto e é uma coisa que me deixa meio triste, são as pessoas falando que, ah, eu queria tanto ler, mas eu não sou inteligente o suficiente, e aí eu fico, mas não tem nada a ver com inteligência, sabe? E, assim, eu tenho essa vontade de dedicar um pedaço grande da minha vida a isso, a falar para as pessoas, não, não é inteligência. Você consegue, você consegue ler, você precisa achar só um livro, que é o livro para você, que é o livro que vai te fazer começar a ler, porque você não pode também esperar que uma pessoa que não tem o hábito de leitura comece lendo um, porque tem milhões de leitores, entendeu? Harry Potter depende, mas comece lendo, por exemplo, Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis, mas muitos adolescentes têm dificuldade. Por quê? Porque não tem o hábito de leitura, por exemplo. Então, assim, essa coisa de tornar a literatura mais acessível, fazer as pessoas verem que, ah, eu posso, eu posso ler, eu posso escrever, é uma coisa que... Que não é necessariamente o dinheiro. Claro, viver essa missão de propagar essa ideia, né? Agora, o que você está lendo agora? Tem uma autora que, especificamente, nos últimos anos, eu gosto muito dela, que é uma... Ela é uma autora americana, que é Maggie Stivater. O nome dela é meio complicado. Mas, enfim, é que ela escreve fantasia, mas ela escreve fantasia de uma forma que, antes dela, eu nunca tinha visto ninguém escrever. Então, assim, ela virou minha autora favorita nesse período por causa disso, porque ela conseguiu inovar numa coisa que eu já amo muito. E, assim, meio que me mostrou que você não precisa fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Você precisa encontrar a história que você quer contar, sabe? Ela te influenciou na trilogia ou não? Não, ela veio depois. Mas, assim, ela, ultimamente, tem sido uma das minhas referências, assim, nem estilo, nem nada. É só, assim, ler os livros dela e ficar, nossa, essa ideia... Como é o nome dela, para a gente lembrar? É Maggie Stivater. O nome dela é meio complicado mesmo. Mas, é meio que, assim, você lê o livro dela e você pensa, essa ideia é muito louca, sabe? E é isso que eu pensei, essa ideia é muito louca, mas ela desenvolveu de uma forma tão legal e, tipo, está publicada. Porque, às vezes, a gente tem muito essa coisa de, assim, medo de, ah, não, essa ideia é muito louca para... Ninguém vai querer ler isso. E ela escreve umas coisas que são... Você fica, gente, que... Da onde ela tirou essa ideia? E as pessoas leem e, tipo, tem um público para isso, sabe? Ô, Bárbara, para finalizar, tem um próximo projeto, já um outro livro aí saindo do forno, qual que é? É, eu estou trabalhando, eu não posso falar muito sobre ele, mas eu estou trabalhando em um que é ficção científica também, só que esse aqui é uma distopia, o que eu estou trabalhando hoje é no espaço, com um espaço nada, essas coisas. Para esse ano? Eu estou me divertindo muito. Imagina, ou para o ano que vem? Eu não sei, depende de como eu andar com ele, sabe? É, né? É uma trilogia também? Não, não, ele é livro único. É, né? Ok, então, sucesso na sua nova empreitada. Muito obrigada pela conversa aqui conosco e até a próxima, Bárbara. Muito obrigada. O Iluminuras faz agora uma breve pausa e eu volto daqui a pouco com um bate-papo com o mestre e doutorando e o jovem professor Rafael Fonseca. Até já. O Iluminuras já está de volta e eu converso agora com o professor de Direito Internacional, Rafael Fonseca. Rafael, seja bem-vindo ao programa, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. O senhor só tem 24 anos, tem mais de 10 artigos jurídicos publicados e lança o primeiro livro no final do mês agora. Exato. Eu queria que o senhor falasse um pouco, esse livro é resultado do mestrado. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi o processo de criação, como é que nasceu essa obra. Bem, basicamente, ele é resultante do meu mestrado na UNB, na área de Direito Financeiro. É um pouco disparo do que eu estou ensinando agora, mas eu sempre tive essa vontade de pesquisar e também lecionar. Acaba que eu tive essa orientação do professor Gilmar Mendes, que também me auxiliou muito nessa formatação e o processo criativo. Por conjugar com o trabalho de assessoria jurídica lá no STF, eu sou integrante da carreira, foi feito de forma errática, mas intensa, o processo de trabalho. Porque eu tive que pegar matérias, tive que fazer a pesquisa e defendi setembro passado. Aí, desde então, trabalho para adaptar a edição, a linguagem, etc. Isso foi um grande desafio. O orçamento público e suas emergências programadas, né? Qual a conclusão que o senhor chegou com o estudo? A conclusão, na verdade, é que, de alguma maneira, a experiência da Assembleia Nacional Constituinte, de 87, 88, que se esperava democratizar mais o processo de elaboração do orçamento e dar mais poder ao Parlamento para interferir, ela fracassou, de alguma forma. Porque, ainda assim, nós temos uma grande concentração de poder nas mãos do Executivo, principalmente na Seara dos Créditos Extraordinários, que é o objeto mais específico desse livro. E o que o senhor defende para mudar? Fracassou? O que a gente tem que fazer para alguma alteração legislativa, para mudar esse cenário que o senhor concluiu? Pois é. Eu, inclusive, estabeleço algumas questões. Primeiro, tentar compreender o problema, antes de propor soluções. E nós temos algumas tentativas de emendas constitucionais para frear o problema. Mas eu sou um pouco crítico em relação a isso, no sentido de que não são propriamente leis ou mais normas que vão alterar comportamentos, sim, cultura constitucional. São muitas emendas, não é? São. Atualmente, nós temos 95. É muito? Sim, sim. Sim. E algumas para tentar resolver problemas, um atrás do outro, que realmente o processo de emenda constitucional. Nós temos também a própria atuação do Supremo Tribunal Federal, que foi, inclusive, o marco temporal disso, que na medida cautelada na ADI 4048, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, então, na presidência, estabeleceu que era inconstitucional a prática de se editar créditos extraordinários por medida provisória em casos que não houvesse despesas imprevisíveis urgentes, que essas despesas deveriam estar previamente planejadas, previamente contempladas na lei orçamentária anual, que é aprovada no devido tempo. E aí, mas isso a gente não vê. Como é que é a efetividade disso na prática após essa decisão de 2008? 2008. 2008, do ministro. Então, nós tivemos isso. O meu período de pesquisa foi de 2008 a 2015. Desde então, se editou 51 medidas provisórias, justamente com esse objeto. Gerando um volume financeiro de 270 bilhões de reais, para se ter uma ideia da quantidade. É quase duas vezes o orçamento da educação no ano. E justamente com essa flexibilidade. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, é difícil fazer efetivo esse comando constitucional, porque em toda a história foram 20 ADIs que impugnaram essa matéria, em somente três foi possível ter alguma medida cauteladora, para se evitar. Então, por isso, colocamos que, mesmo com a entrada desse novo ator, que é a justiça, a corte constitucional, as práticas remanescem muito parecidas. E aí também há toda uma discussão sobre o papel do Supremo, que estaria legislando no lugar do Congresso Nacional. A gente, nos últimos anos, viu esse debate também crescer. Que, às vezes, não é o papel do STF, é o papel do Congresso. Haveria essa invasão de competências, o que não é, porque o Supremo, às vezes, precisa legislar, porque a legislação não é feita lá do outro lado da rua, no Congresso Nacional. No caso do orçamento público, esse tema é bastante expressivo, porque, na verdade, nós estamos lidando com alocações de recursos públicos, o que, em última medida, vai resultar em quais direitos, em qual proporção, nós vamos garantir à comunidade, às populações, às regiões que são tão dísperes. Então, realmente, trabalhar isso em abstrato, no plano da justiça constitucional, é um desafio bastante grande, porque, na verdade, quem tem essa, constitucionalmente, a prerrogativa de definir essas grandes prioridades de recursos públicos é o executivo com o legislativo nesse processo qualificado, que é o devido processo orçamentário. Mas, nesse caso, ela se fez presente porque havia uma tese constitucional em abstrato que buscava ser defendida. Nessa ADI, né? Nessa ADI, especificamente. Qual que é o número? É a 4048. Antes dessa ADI, na verdade, ela representou uma guinada jurisprudencial, porque, antes dela, o Supremo não conhecia de leis orçamentárias, sob o argumento de que elas não veiculariam uma norma genérica e abstrata que seria imposta a todos, mas destinaria apenas, a lei de efeitos concretos. Ela destinaria recursos para pessoas específicas. Então, não haveria campo para atuação do controle concentrado do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o Supremo trabalha bastante com essas leis orçamentárias. Então, isso trata de um entendimento superado. Somente ano passado, por exemplo, nós tivemos uma série de questionamentos sobre a defensoria pública e sua autonomia financeira no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos não alocação de recursos na Justiça do Trabalho, de relatoria do ministro Fuchs. Nós teremos, certamente, discussões a respeito dessas novas emendas constitucionais, a PEC dos gastos, a PEC dos precatórios, que também foi objeto de deliberação ano passado, a DRU e a ADRE, que são desvinculações de receitas da União em relação a... Esse ano o plenário deve trabalhar bastante nessas matérias, né? Se debruçando nesses questionamentos. Agora, o senhor tem aqui o prefácio nesse Orçamento Público e Suas Emergências Programadas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e a apresentação do ministro Luiz Edson Fachin, com quem o senhor trabalha. Eu imagino que deve enriquecer demais, né, esse trabalho no dia a dia. Como é que é, qual que é a bagagem que o senhor acumula ao longo desses anos, desde a publicação até esse trabalho no dia a dia, lá no Supremo Tribunal Federal? Bem, primeiramente, eu faço parte, integro a carreira de analista judiciário do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei no concurso de 2013 e trabalhei como assistente jurídico do ministro Gilmar Mendes. Então, nós tivemos esse contato profissional. Depois, com a assunção do ministro Fachin para assumir o cargo de ministro, ele me fez o convite para integrar a assessoria. E o ministro Gilmar remaneceu como meu orientador na Universidade de Brasília. Então, eu acho que a grande experiência em relação a isso é justamente essas dificuldades que nós encontramos em concreto, que não são respostas previamente concebidas. Então, diante do caso concreto, nós temos que elaborar uma resposta que seja íntegra do ponto de vista constitucional, mas, ao mesmo tempo, ela não é previamente dada. Na verdade, nós não temos, nós temos precedentes, mas elas estão em aberto. Nessa matéria de orçamento público que o senhor se refere, né? Sim. Então, há um espaço de criatividade que, em primeiro momento, por ser uma matéria técnica, algumas pessoas referem-se como árida, o direito financeiro propriamente, é um pouco chocante. Outra descoberta que eu tive na pesquisa foi a utilização de argumentos emotivos, ou seja, voltados à emoção, a persuadir, não propriamente por meio de argumentos jurídicos, dos mais, nesse embate de relação de separação dos poderes que nós temos visto bastante, principalmente entre o legislativo e o judiciário. Então, o senhor fala, esses argumentos emotivos, quais seriam, para a gente exemplificar? Podemos, de fato, falar de uma série de adjetivações, não necessariamente que revelam do ponto de vista do ministro, acerca da visão da República. Nós temos um comportamento bastante, uma ala vencedora. Estabeleceu uma série de opiniões bastante críticas a esse comportamento do Executivo. O ministro Celso de Mello, inclusive, se refere como o cesarismo governamental, que, na verdade, você se concentraria, o ministro Gilmar Mendes também é bastante crítico. E, por outro lado, a corrente que restou vencida, justamente colocou esse posicionamento de que o Supremo estaria avançando demais. Na verdade, estaria pegando a chave do cofre, do orçamento, e decidindo o que ele, eventualmente, iria fazer. Então, nesses dilemas, na deliberação, a TV Justiça ajuda bastante isso, na deliberação em concreto, esses elementos surgem e vêm à tona. E, eventualmente, são mais ou menos intensos e interferem mais ou menos na formação do convencimento do ministro, no caso concreto. Agora, o senhor tem pouco tempo para se dedicar tanto à pesquisa, para a leitura. O que o senhor gosta de ler no fim de semana ou no tempo livre? No tempo livre, eu tenho certa paixão por a literatura brasileira e tenho descoberto alguns autores interessantes, atuais, da literatura contemporânea. Mas eu também gosto muito de livros jornalísticos, como Michael Lewis ou Charles Durg, que são jornalistas que estabelecem algumas matérias. Isso, inclusive, é objeto de filmes, como a jogada Moneyball ou essa grande aposta. Todos originaram de pesquisas que foram feitas por eles. E romance também, que o senhor gosta, né? Gosto bastante de romance. Tem um autor americano que eu me dedico bastante, que é o Philip Hoff, e alguns outros da literatura brasileira. Tem surgido uma série de autores interessantes. Não só esses grandes, como o Ganjo Jabuti, etc., o Chico Buarque, o Silvestre. Eu gosto bastante do Dalton Trevisan, do Cristóvão Teza, que por acaso são paranaenses, pela capacidade, realmente, de, em poucas palavras, escrever a alma do personagem, né? A capacidade de expor com maestria em um conto, em um mini-conto, no caso do Dalton Trevisan, uma história extremamente complexa que tem que reler e reler, mas, ao mesmo tempo, ela é bastante palatável, no sentido de que você se diverte lendo e, basicamente, esses autores me influenciam bastante. Ok, doutor Rafael, infelizmente o nosso tempo é curto. Obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade de discutir essas ideias. O programa Iluminoras de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e para rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri